bom vamos ver então como é que a gente faz as conversões de vídeo tá então aqui são as duas opções vamos ao hamster vamos fazer o download do programa aqui já foi feito download aqui o programinha executar abriu aqui alguma coisa tá então tá concluindo tá aqui o programa ele é bem simples de usar ele é todo intuitivo então vamos clicar aqui para adicionar um vídeo vou adicionar esse vídeo formato flv aqui que eu nem sei o que é tanto aqui o vídeo né que as características do vídeo você vem em editar que você vai escolher o formato é o meu formato preferido é esse do windows aqui que roda em qualquer windows mas olha que legal aqui ó para quem trabalha com dispositivos ó pode passar para o celular nokia ou para xbox ou playstation tem várias opções de equipamentos aqui vamos deixar no formato windows move e aqui para onde você quer que o vídeo vá né então vou colocar aqui para o desktop ok clique em converter e agora já começa a converter o vídeo pronto terminando de converter vou fechar aqui e até aqui o formato do vídeo em windows move né que é um formato que vai rodar com muito muito mais facilidade por aí do que aquele outro formato